Depois de muito tempo separadas, sem se ver, duas amigas de infância, negras, nascidas nos Estados Unidos na década de 20, voltam a se encontrar por meio de um encontro casual em Nova York, em uma cafeteria. E neste encontro inicial, tem aquele sentimento nostálgico de tudo que elas viveram na infância e na adolescência. Mas na atualidade, ambas estão casadas e existe um abismo entre elas. É assim que começa o novo filme do catálogo da Dona Netflix, que estreou no último dia 10 de novembro, Identidade, que do inglês leva o nome de Passing, que é baseado em um livro de mesmo nome, que foi lançado em 1928. Aqui a gente vai ver uma questão racial muito bem desenvolvida, num filme muito lírico, muito doce. Esse filme é muito charmoso, desde a ambientação, é um filme em preto e branco, e a gente vai perceber que até a trilha sonora tem aquele gostinho de sensibilidade. Quer saber um pouquinho mais sobre essa produção sem muitos spoilers? Vem comigo! No elenco dessa produção, a gente vai ver os rostinhos agradáveis e os talentos da Tessa Thompson. Você deve lembrar dessa atriz, porque ela faz a Valkyria nos filmes do Thor, da franquia da Marvel, de enorme sucesso, maravilhosa. Aqui, a Tessa vai dar vida à personagem René, que é uma mulher negra, madura, líder da comunidade negra no Haller, neste contexto de 1920. A gente vai perceber que ela é casada com um homem negro, um médico, eles têm dois filhos e um padrão de vida elevado. Mas ao encontrar a amiga Clare, a vida dela vai dar uma chacoalhada. A Clare é vivida pela atriz Ruth Negra, de Lovelin. Lembra dela? Maravilhosa também. Essas duas atrizes vão dar um show de interpretação nesta produção. A Clare também está casada, tem uma filha, mas há um abismo realmente entre essas duas na fase adulta. Esse encontro vai ter aquele sentimento nostálgico de alguns conflitos que elas tiveram na infância, o desfecho dessa amizade, a separação dessa amizade. Me desculpe, eu não queria ser indiscreta, mas eu acho que eu te conheço. Clare! O abismo estabelecido nesta amizade entre a René e a Clare se dá pela fuga dessa realidade difícil de ser uma mulher negra nos Estados Unidos na década de 20. Enquanto a René permanece no mesmo lugar, mas ela atingiu uma estabilidade, um padrão de vida, que ela consegue blindar a sua família dos acontecimentos, da violência e do preconceito que a comunidade negra sofre, e ela tem uma passabilidade branca, ela escapa discretamente dessa realidade difícil, ela não debate esse tema dentro de casa, ela tenta blindar os filhos dessa violência que a comunidade sofre, mas ela foge discretamente para Nova York, porque ela tem uma passabilidade branca, então ela interage com a comunidade branca discretamente, escondido. A Clare, não, ela mergulhou de vez neste universo dos brancos, ela anulou toda a sua origem, e aqui a gente vê uma dualidade, né, porque ambas não querem abrir mão do melhor dos dois mundos, né, o divertimento, a alegria da comunidade negra, mas também a notoriedade da comunidade branca, ambas buscam isso, e uma entra em conflito com a outra. A grande responsável, a diretora e a roteirista, e grande responsável por adaptar esse livro de 1928, é a atriz Rebecca Hall, e ela faz isso brilhantemente. Você deve lembrar dessa atriz, porque ela já participou de grandes produções, né, ela faz o seu debut como diretora, mas ela é uma atriz que já trabalhou em Homem de Ferro 3, em Kong vs Godzilla, ela faz o trabalho aqui entre nuances, de maneira sutil, mas com grande profundidade. Este filme sem preto e branco foi, sabe, um machado no catálogo da dona Netflix. A gente vê uma trilha sonora no piano, o figurino é maravilhoso, a atuação dessas duas atrizes é pertinente, maravilhosas, tem até a participação do charmoso Alexander Skagat, de True Blonde, lembra dele? Aqui ele faz o marido da Claire, o homem branco preconceituoso, que no final do filme descobre que a mulher é uma mulher negra, e dá tudo errado pra Claire. Esse é meu marido, John Belil. Ele, sabe? Confesso pra vocês que eu tenho uma grande simpatia pelo ator Alexander Skagat. Ele não é excepcional, mas aquele olhinho dele baixo, tipo cachorro pidão, é um verdadeiro charme. Enfim, a diretora Rebeca trabalha aqui claramente questões como racismo, colorismo, passabilidade, identidade, autoaceitação, e também o estereotipo da mulher negra. Entre essas duas personagens, isso fica muito claro. Enquanto a Renê tem essa passabilidade por ser mais educada, ter a voz mais tranquila, tem até uma cena que umas senhoras brancas falam, nossa, que moça educada. A Claire é mais espalhafatosa, tem aquela gargalhada alta, a sensualidade da mulher negra. Então, a diretora trabalha esses aspectos. E, implicitamente, ela trabalha também uma questão de identidade LGBTQIA+, no toque e no olhar entre essas amigas. Percebeu esse detalhe? Comente comigo o que você achou desse filme, participe desse espaço, porque sem você, isso aqui não faz sentido nenhum. A sua participação é fundamental para a gente continuar conversando sobre filmes, sobre séries, sobre outras coisitas mais. Fique à vontade. Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!